É, meus amigos ralezeiros, tem jogaço chegando para o Xbox Game Pass, foi anunciado hoje que ele vai chegar muito em breve e vocês vão descobrir qual jogo é, tá? E vamos falar também sobre o novo serviço do Xbox em que você vai conseguir convidar os seus amigos para o Game Pass, que acabou de chegar no Brasil. Como é que vai funcionar isso daí? Eu vou explicar para vocês agora no Rale News. Fala comigo, ralezeiros, aqui é o Leo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu queria que todos vocês que estão me assistindo, sem exceção, conferissem aí se vocês ainda são inscritos aqui no canal. Por algum motivo, algumas pessoas se desinscreveram, então confere para mim, deixa o like e ativa o sininho de notificação, tá bom? Bora para o primeiro anúncio, galera, primeiro anúncio não, né, primeiro tema do vídeo aí, falando sobre um jogo que está chegando ao Xbox Game Pass muito em breve. Eu estou falando do jogo Infinity Guitar, será que é bom mesmo esse jogo? Quem aí é da época de Guitar Hero ou curtiu muito Guitar Hero? Não, não é a mesma coisa, mas tem uma pegadinha que lembra aí. Pois é, galera, foi anunciado que esse jogo vai chegar muito em breve ao Xbox Game Pass, tá? Enquanto a gente espera que sejam revelados os novos jogos do Game Pass para o mês de março, Há algumas horas a gente já ficou sabendo aí que o jogo Infinity Guitar vai chegar no dia 30 de março, tá, galera? Isso foi anunciado aí nas redes sociais. Basicamente, em um mundo dilacerado pela devastadora guerra contra os Macs, os remanescentes da humanidade buscam e lutam para sobreviver. Agora as máquinas de guerra do metal despertaram e somente com nossa guitarra elétrica podemos virar sua tecnologia contra elas. Parece ser interessantezinho, então chegando no Game Pass, tá lá no mínimo o que você vai fazer é dar uma experimentada. Se você curtir, você vai levar o jogo à frente, né? Agora responde aí pra mim, você também jogou Guitar Hero? Qual que é a sua experiência com Guitar Hero, cara? Eu tenho tanta memória boa do Guitar Hero que, nossa, como podia voltar, né, mano, a franquia, né? Ia ser sensacional. E bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, a Xbox acabou de anunciar que o Convide Seus Amigos para o Game Pass tá chegando ao Brasil, tá? E eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. A Microsoft comunicou que tá lançando o Convide Seus Amigos no Brasil e tá disponível, inclusive, tá? A ideia é que você possa convidar até 5 amigos pra provar do PC Game Pass gratuitamente por 14 dias. Ah, Léo, mas como é que eu faço pra convidar os meus amigos aí pra conseguir curtir o Game Pass por 14 dias? Pois é, primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer login, como vocês estão vendo na tela, direto na sua conta do PC Game Pass ou navegador da internet, acessar a seção Convide Seus Amigos, verificar quantos códigos pra realizar convites vocês têm disponível, enviar códigos por e-mail, gerar um link de compartilhamento e aproveitar os 14 dias pra jogar juntos os grandes títulos do PC Game Pass, tá? Por mais que aqui a gente foque muito no Xbox, eu sei que vários de vocês com o Xbox Game Pass Ultimate também curtem muita coisa no PC. Falar nisso, o que vocês têm mais jogado dentro do Xbox Game Pass no PC? Galera, responde aí pra mim que eu quero saber. E eu queria te lembrar de uma coisa, se você pensa em comprar um kit Play and Charge ou um carregador de bateria de pilha aí pro seu controle do Xbox, faz isso agora, galera, porque o kit Play and Charge da Raleia Desconto vai subir em breve. Já imaginou na sua vida nunca mais precisar gastar dinheiro com pilha pro controle do Xbox? Quer saber como? Clica no primeiro link que tá logo aqui abaixo na descrição desse vídeo.